Bom dia aí pessoal, tudo bem? Mais uma viagem, beleza? Comigo já tudo bem. Mais uma viagem pra batalha. Vamos nessa. Açaí gera matalha, povoadozinho e batalha. Então já adianto aí, você que não é inscrito aí no canal, se inscreva, assista o vídeo, entendeu? Deixe o seu joinha, assina aí o sininho pra receber as notificações do YouTube aí com mais vídeo, beleza? Vamos nessa gente! E quem tá comigo, a patroa de novo. Beleza! Aí pessoal, só um comentário aqui. Antes de tu viajei, já troquei o óleo da moto, né? Tava com quase 1000 km rodado, 1000 km rodado. E é bom sempre estar andando com óleo novinho, que as peças sempre ficam lubrificadas. Pessoal, nessa avenida ontem à noite, cara, teve um acidente ali, né? No lado direito ali. Ontem à noite eu vinha na casa do meu cunhado. Uma carona que eu recebi. Eu não vinha de moto, eu vinha de carro com a minha família e tava. A polícia ali fazendo uma barricada ali, né? E quando eu passei devagar, aí tava lá um senhor idoso já, no chão. E eu fiquei sabendo que hoje ele faleceu, né? Ontem mesmo ele tenha falecido, né? Fiquei sabendo hoje que ele tenha falecido. Eu não sabia que era um senhor, pensei que era um acidente, mas foi um atropelamento. É, pessoal, essa avenida de noite aqui já é ruim, de dia já é ruim, a noite é pior, cara. Porque aqui é três mãos. Entendeu? Faixa da direita, faixa do meio e a faixa da esquerda. Muitas vezes o cara se escapa da primeira faixa numa travessia. Na segunda é a do meio e na terceira, muitas vezes o cara não consegue, porque os carros vêm muito em alta velocidade. Então tem que ter muito cuidado. Aí, essa rodovia aqui é muito perigosa. E há principalmente pessoas idosas. Não sei quantos anos ele tinha, mas a gente que anda viajando, tem que ter maior cuidado. A pessoa quer que dirigir ou guiar uma moto por si e pelos outros. Principalmente nessas rodovias, que tem pessoas que dirigem moto, dirigem carro, que não tem noção do que está fazendo. É isso aí, pessoal. Nós estamos saindo agora daqui de Alapiraca. Vamos passar por aqui de frente ao Coringa. Passar de frente a uma rotatória aqui. E nessa rotatória aqui, você vai ver que tem ali na placa. Você vê, Palmeira dos Índios, Delmiro e Ingaci. E batalha ali, 50 km. Então nós iremos agora. Aqui é a fábrica de farinha de milho Coringa. Bem conhecida aqui na região de Alagoas. É uma das fortes aqui em produtos de milho. Não só de produtos de milho, mas também trabalha com um leque de mercadoria, milho, canjica, tudo, cada coisa. Eu não estou fazendo propaganda, eu só estou mostrando a vocês aqui. É uma que gera muito emprego aqui para a nossa região. Beleza, vamos nessa. Vamos nessa. Olha onde o cara parou, cara. Está vendo, olha. Eu vou provocar um acidente. Ficara irresponsável. Ficara irresponsável. Entendeu? Ele não sabe o apostamento. Ele fica no meio. No meio da faixa ali. Esperando. Ele é errado. Ele é completamente esperar os carros passarem. Ele botava o carro. Não, mas fica ali segurando. Tem um banhão da velocidade, descendo do lado de cá. E ele não está. Olha lá. O acidente já está feito. A broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own. I don't even break a sweat. This matters is insane. Why you still live in vain? I'm not the one. You're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lies. So do the street a lie. It's under the street a lie. I'm not the one. You're the victim of your own mistakes. You're the victim of your own mistakes. I'm not the victim of your own mistakes. O povoado Canaan pertence a Arapiraque, esse povoado Canaan aqui. Quando eu venho para cá, eu dou uma volta para o dentro desse povoado aí. Pequeno, mas é bem organizadozinho. Ele está mexendo no celular, viu? Eu vou me dar uma volta para cá. Eu vou explicar aslında. Eu vou ter um carro aí. Eu vou ver uma volta para cá. Eu vou ter uma noção. Ele sai fora do carro aí, com a porta mesmo. Eu vou estar num carro lá. Eu vou sair do carro. E agora o verão está chegando Ainda está primavera, mas Só de verão Isso é bom É um clima gostoso Mas não deixa de estar quente Aí pessoal, moto abatecida Obrigado Valeu R$30,00 O preço da gasolina aqui está bom Não tem mais reajuste, está de R$6,10 Aí agora vamos Aqui é folha miúda E o preço está bom Em Arapiraca O preço está de R$6,59 R$6,55 Vários postos ali E aqui estava ótimo O dinheiro tinha enchido o tanque dela Mas só estava com R$30,00 Só devo botar os R$30,00 É o que eu tinha A gasolina estava de R$6,10 E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,